Ali o Wesley, vai carregando o Wesley, tocou no meio, o William Correia tem a possibilidade, bateu! Gol do Ceará! É de William Correia! Pra fazer a festa do torcedor do Ceará, o William Correia! Os jogadores se abraçam, se ajoelham e o torcedor do Ceará faz a festa aqui no Frasqueirão! É o primeiro do jogo, tá aí o abraço do técnico Geninho, depois da linda jogada do Wesley, arrumou ali o Rafael Costa! Teve tudo pra fazer e fez o gol, o William Correia botou pra dentro, ABC 0, Ceará 1, Marquinhos! Colasso do Ceará, Rodrigo!